Todos que nos acompanham, estamos aqui, BR-316, entre os municípios de Demerval Lobão, que fica pra lá, e Lagoa do Piauí, que fica na direção oposta. Aqui hoje, por volta de 9 horas da manhã, aconteceu um acidente por causa de um caminhão que vinha carregando brita. Essa brita, eu vou pedir pro Robert mostrar aqui o acostamento da pista, Madeu, pra gente ter uma ideia do tipo de brita que foi derramado por esse caminhão. O caminhão tava carregando a brita e ela acabou, por causa da maneira mal feita em que foi feito o acoplamento, a proteção dessa carga, a brita acabou caindo em toda a pista, deixando a pista escorregadia. Um carro que vinha de Lagoa do Piauí, rumo a Demerval Lobão, perdeu o controle e subiu, veio de lá daquela curva, e isso acabou subindo aqui nesse barranco. Como ele perdeu o controle, acabou invadindo a pista da mão oposta, e o motoqueiro, o motociclista, vinha trafegando por aqui, acabou batendo, esbarrando no carro, perdeu o controle, caiu, se machucou, foi levado pra HUT, pro Hospital de Urgência de Teresina. Esse motociclista seria um frentista do município de Demerval Lobão, embora ele morasse em Lagoa do Piauí, ele era frentista em Demerval Lobão, foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina, e a informação que a gente tem é que ele faleceu, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo agora há pouco, a informação que a gente recebeu a respeito desse motociclista. O caminhão que causou esse acidente, ele foi deixado ali, próximo àquela ponte, ali a gente pode ver uma ponte, na direção de Demerval Lobão, o caminhão foi deixado logo depois, foi levado agora há pouco. Ele tinha uns adesivos dizendo que estava a serviço do DENIT, que é o órgão responsável pelas estradas, o órgão do governo federal responsável pela manutenção das estradas. Não sabemos dizer se ele realmente estava a trabalho, estava a cargo do DENIT nesse momento, mas era um caminhão que tinha realmente esses adesivos, dizendo que era um caminhão que fazia trabalho para o DENIT. Ele foi deixado aqui, eu conversei com o proprietário do carro, o Carlos Wagner, é um pedreiro, estava vindo de Lagoa do Piauí, com a mulher e os três filhos no carro, inclusive um dos filhos, uma menininha de apenas um ano e alguns meses, ninguém se machucou, todos ficaram ilesos dentro desse carro, que foi o carro que subiu o barranco e acabou esbarrando na moto. Eu conversei com ele, ele disse que o motorista do caminhão largou o caminhão ali, quando viu que realmente havia o acidente, havia causado o acidente, ele foi embora, deixou o caminhão, trancou ali, foi embora, até agora há pouco o caminhão ainda estava ali. Como houve todo esse espalhamento de brita aqui pela estrada, a Polícia Rodoviária Federal interditou a pista durante algum tempo e duas viaturas do corpo de bombeiros foram enviadas para cá para fazer a limpeza da pista para tirar a brita e evitar que novos acidentes pudessem acontecer. Agora a pista está limpa, a gente pode ver o tráfego já voltou ao normal, porque realmente foi um acidente que aconteceu por volta de nove horas da manhã, então entre nove e meia e até as onze e meia da manhã, esse fluxo aqui, esse tráfego na BR-316 nesse trecho estava interrompido, mas já foi liberado, os veículos já podem realmente voltar a trafegar por aqui e fica então a notícia ruim de que o motorista, o motociclista que estava nessa moto sofreu o acidente e ele realmente morreu agora há pouco lá no Hospital de Urgência de Teresina. Amadeu?